No Distrito Federal, um juiz da 4ª Faracível condenou o cirurgião plástico a pagar indenização por danos estéticos, morais e materiais a uma paciente. A mulher se submeteu a uma cirurgia plástica estética de redução mamária e ficou com cicatrizes e deformações. Um casamento desfeito e arrependimento. Foi o que Liliane conseguiu fazendo uma cirurgia de redução de mama em 2011 em Brasília. Constrangida, ela prefere não mostrar o rosto. Ele explicou, disse que ia ficar perfeito e acabou não sendo o que ele falou. Constrangimento é você esperar um resultado e vir outro resultado totalmente diferente. O médico foi indicado por uma colega. Agora, prestes a fazer mais uma cirurgia, dessa vez para reparar os erros da primeira, Liliane diz que vai pesquisar melhor o profissional. Este cirurgião plástico explica como o processo deve ser feito de forma segura. Quando o paciente vem, na verdade, ele preenche um prontuário que eu faço, que o paciente mesmo preencha e assina que todas as informações solicitadas pelo prontuário, aquele formulário é assinado e ele escreve tudo o que é solicitado. E embaixo ele assina que isso é verdade e ainda que assistiu um vídeo informativo sobre o procedimento. Eu creio que essa é a parte mais importante, porque só aí o paciente vai sentir que não é um procedimento cirúrgico, não é um procedimento de fácil realização. Liliane procurou a justiça para reparar os danos sofridos. O juiz da 4ª Vara Civil do Distrito Federal entende que o médico tem obrigação de resultado e, por isso, condenou o cirurgião plástico a pagar indenização por danos morais, estéticos e materiais à paciente. A defesa do caso afirmou que houve um grande abalo na autoestima da paciente e ficou comprovado o erro médico. Os danos estéticos são aqueles causados da própria aparência física dela, violação da integridade física da consumidora, aqueles aparentes que foram retratados por as fotografias e que o magistrado se convenceu que realmente fugia da normalidade. As fixações de danos morais e materiais, hoje no Brasil, têm sido banalizadas. Então, acaba entrando dentro do risco empresarial. Então, assim, não corresponde, mesmo que você tenha uma conduta educativa, penalizadora, que traz a doutrina, mas ela é muito ínfima ainda. Você precisa de condenações mais severas, mais duras, para que, de fato, surta o efeito esperado, que não haja mais esse tipo de conduta para essas empresas que cuidam desse tipo de serviço.